Tem o problema de circulação nas pernas. Você ouviu várias vezes isso, você acha que pode ser circulação, nem sempre é, mas vamos ver numa série de três vídeos os três problemas mais sérios de circulação que podem ocorrer nos pés e nas pernas. Vamos saber sobre a circulação linfática e o edema linfático. O enxume das pernas ocasionado por alterações nos vasos linfáticos. Você pode imaginar que esteja com problema nos linfáticos, na circulação linfática, quando as pernas, às vezes uma perna só, começa a inchar como um todo. É um enxume, um edema por acúmulo de líquido que sai aos poucos dos vasos linfáticos por pressão e vai ocasionar então uma distensão da pele, um aumento de volume de todo o membro afetado. Em geral, é mais uma perna que a outra, como nós vamos ver de acordo com as causas. A causa mais frequente, com certeza, de edema linfático são os problemas de cirurgias. E essas cirurgias acabam destruindo esses pequenos e delicados vasos que estão por todo o corpo, recolhendo a linfa, o líquido que vem dos tecidos após a utilização dos nutrientes e do oxigênio levados pelo sangue. Das cirurgias, as mais frequentes causadoras de problemas de linfedema, ou edema por alteração, disfunção dos canais linfáticos, sem dúvida, são aquelas que dizem respeito a câncer. Tumores que são extraídos e, portanto, com muitas alterações ali nos tecidos, muitos cortes, isso faz com que haja, então, essa solução de continuidade nos vasos. Essa obstrução ou, simplesmente, eles não têm para onde liberar essa linfa no sentido de trazer para o coração. Fora as cirurgias de câncer, outras cirurgias, por exemplo, uma prótese de joelho completa, mexe muitas estruturas e, com certeza, vai fazer com que esses linfáticos sejam completamente macerados, alterados na região da cirurgia da prótese. Também, radiações por causa de tumores podem ocasionar inflamação nessas áreas de linfáticos e nas partes moles no entorno, tipo músculos, tendões, a própria pele. E outras duas causas possíveis são mais raras, felizmente. Uma seria a causa hereditária, ou seja, pessoas na família, em sucessivas gerações, têm, apresentam esse tipo de fenômeno com as pernas ou os braços inchados por linfedema. Não se conhece bem todo o substrato genético, quais são os genes envolvidos, mas isso acontece e o diagnóstico é por exclusão, então, outras causas são afastadas. Não havia tumor, não houve nenhuma radioterapia e não houve infecção. Infecção é uma outra causa possível, rara, porque são pequenos micro-organismos que invadem os linfáticos a partir de uma infecção transmitida por mosquitos. Então, o Culex, por exemplo, é o mosquito de preferência para a transmissão da filariase, que normalmente no Brasil é conhecida como elefantiase. Então, certamente, pessoas que moram ao longo do litoral, onde existem essas populações de mosquitos, podem conhecer alguns indivíduos que têm as pernas com dimensões grotescas enormes, lembrando patas de elefante, e isso, infelizmente, não tem uma cura conhecida ainda. Quais são os sintomas mais frequentes, então? Primeiro, não é uma doença que se estabeleça de um dia para o outro. É um quadro crônico que vai se estabelecendo, então, aos poucos, à medida que o fluido, essa linfa, vai saindo dos vasos linfáticos e entrando nesses tecidos no entorno de todas as outras estruturas e abaixo da pele. Vai criando, então, um edema, um enxume que é duro, pouco compressível e que traz uma sensação para a pessoa de peso, de dificuldade de caminhar. É claro que calçados não vão caber mais nos pés e se torna muito difícil a locomoção. Em geral, não há dor e não há outros sintomas associados. O diagnóstico é feito pelo exame físico do médico, que se dá conta do que se trata em geral. Tem a história pregressa, então, de cirurgias, por exemplo, de radioterapia, e o médico fará, eventualmente, algum tipo de exame de imagem. Mas esses são muito enjoados de fazer, são muito invasivos, porque exigem injeções contra a pressão e aquisição de imagens por medicina nuclear, cintilografia, por exemplo, ou por ressonância magnética. E é algo que, em geral, não há necessidade de se fazer. O tratamento, infelizmente, não é curativo. Não há como substituir os vasos linfáticos ainda. Quem sabe no futuro, com terapia genética, se consiga essa façanha. Então, o que se faz em relação às pernas? Repouso com os pés elevados, para fazer com que esse líquido retorne ao coração por gravidade. Uso de meias elásticas, desde as primeiras horas da manhã. Pode auxiliar bastante, as pernas não incham tanto durante o dia. E massagens linfáticas. Há fisioterapeutas especializados em massagens com técnicas específicas, para fazer com que haja uma redução importante deste volume todo de líquido que está no membro afetado. Nas pernas, no nosso caso aqui no vídeo, mas poderia ser também nas mãos e nos braços, por exemplo, após um câncer de mama. Os exercícios que o fisioterapeuta irá instruir também são importantes, porque aumenta o retorno venoso e da linfa com o movimento da musculatura, que serve como uma bomba, um coração na periferia, trazendo então esse líquido de volta ao coração para ser redistribuído para todo o corpo. Por último, é muito importante manter a pele limpa, asseada, porque aquelas pequenas dobras que acontecem podem macerar e ser porta de entrada, então, para alguma bactéria. Isso geraria o que se chama uma celulite, uma inflamação das células logo abaixo da pele por infecção. No estafilococo, por exemplo, outros germes que podem estar vivendo na pele da pessoa e que se aproveitam daquela solução de continuidade, aquele buraquinho que aparece na pele e entra dentro dos tecidos. Essa infecção pode também avançar para dentro dos linfáticos. E aí ocorre, então, uma linfangite, a inflamação dos vasos linfáticos também por infecção. Isso exige, então, o uso de antibióticos e a intensificação dos cuidados da pele para que isso não se repita. Música Música Legenda por Sônia Ruberti